Em dois tempos a defesa do Real Madrid consegue se segurar, amorteceu no peito o Cristiano Ronaldo e tome contra-ataque, bola esticada pelo isco, ele tem mais aqui pela direita o Cristiano tem mais pela direita o Bale, Cristiano fez tudo sozinho, colasso sensacional! O Cristiano Ronaldo é do Real!